Olá, tudo bem? No Minha Profissão de hoje vamos apresentar novas oportunidades de carreira e concursos. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE abriu processo seletivo para o preenchimento de 7.500 vagas para a função de agente de pesquisas e mapeamento. A remuneração é de R$ 1.250 e a jornada de trabalho de 40 horas semanais. As inscrições vão até o dia 19 de julho e mais informações podem ser obtidas no site da organizadora. A empresa brasileira de correios e telégrafos abriu edital para a seleção de um estagiário de nível superior em direito, além da formação de cadastro de reserva com jornada de 20 horas semanais e bolsa de R$ 489. Há também auxílios transporte e alimentação, além de outros benefícios. As inscrições vão até o dia 8 de julho e podem ser feitas de três modos. Pelo site dos Correios, pela entrega da ficha de inscrição na rua São Pantaleão, número 997, centro, ou enviada de forma digital junto com os documentos para o endereço eletrônico mascdrh.correios.com.br. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, CEAP, no Maranhão, lançou diversos editais para a realização de processo seletivo, para a formação de cadastro de reserva e para contratações temporárias. As remunerações variam de R$ 1.500 a R$ 3.000. As vagas são para as cidades de Carutapera e Zedoca. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet no endereço eletrônico que aparece no seu vídeo. A Secretaria de Administração Penitenciária do Maranhão abriu processo seletivo para a contratação de agente penitenciário para atuar na cidade de São Luís. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter no mínimo 18 anos e ensino superior completo em qualquer área de formação. As inscrições estão disponíveis no site da organizadora e podem ser realizadas até o dia 26 de junho. O Serviço Social do Comércio Sesc está oferecendo cursos para o mês de julho. Os cursos são de automaquiagem e decoração com balões. As inscrições vão até o dia 4 de julho na sala de técnicos do Sesc Deodoro, nos horários de 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. É necessário levar as cópias da identidade, CPF e comprovante de residência. A lista de selecionados será divulgada no dia 6 de julho. Boa sorte! Semana que vem temos um novo encontro aqui no quadro Minha Profissão. Acompanhe também a TV UFMA pelas redes sociais. Até lá!